No vídeo de hoje vamos conhecer tudo sobre o Fogo de Bala, uma espécie que surgiu em corrida até o limite e agora vai voltar em Os Nove Reinos. Ela teve muito destaque ao longo da franquia e se tornou uma das mais temidas desse universo. Há muito tempo eu já tinha feito um guia sobre o Fogo de Bala, mas com o passar dos anos a história evoluiu e surgiu mais informações. Por isso eu resolvi fazer um remake dessa espécie, com mais detalhes e novidades sobre esse titã das profundezas. Desse modo sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões, então se você ainda não conhece ele, vem comigo e vamos começar. O Fogo de Bala apareceu pela primeira vez em corrida até o limite, onde mesmo sendo mostrado em apenas 3 episódios ganhou bastante destaque. Não é à toa que ele tá prestes a voltar em Os Nove Reinos na temporada 6. Ele conquistou as pessoas por conta do seu design indiferenciado e seu tamanho colossal. Aliás, essa espécie além de ser muito rara ainda é considerada alfa por muitas pessoas, devido sua enorme imponência quando se trata do oceano. Em relação ao visual, ele possui um corpo achatado com dois pares de pernas e um par de asas, embora nunca tenhamos visto ele voando na série. É notável também um longo par de chifres em cima da cabeça e o detalhe que mais chama a atenção com certeza é os dentes, que sinceramente dão até um pouco de medo. No mais, o Fogo de Bala tem um pequeno chifre no nariz e uma coloração meio avermelhada, um pouco voltada ao roxo, com revestimento em amarelo. É como se todo o seu corpo fosse voltado ao mar, permitindo ele nadar com muita facilidade. Inclusive, esse Fogo de Bala Titã, que aparece em corrida até o limite, até então era o único exemplar. Mas, com o lançamento da temporada 6 de Os Nove Reinos, temos um novo indivíduo, que na minha opinião é uma versão normal da espécie. Pra quem tinha dúvida, esse Fogo de Bala tá na sua versão normal. Pode ver que, mesmo eles sendo bem parecidos, o tamanho não é o mesmo e as cores também mudam um pouco, revelando que na forma Titã, essa espécie ganha muito poder e sua aparência fica diferente. Aliás, ele também pode ser visto nos jogos da franquia, mais precisamente no Revolta de Titã e no Ascensão de Berk. Como deu pra perceber, o Fogo de Bala pertence à classe Maré, afinal ele é um dos maiores dragões dessa classe e de toda a franquia. Em relação às habilidades, essa espécie tem um conjunto voltado à força corporal, onde ele consegue usar praticamente todo o seu corpo nas batalhas, tanto pra se defender quanto pra atacar. Lembrando que, mesmo sendo muito pesado, ele é capaz de se movimentar com muita agilidade e desvia facilmente dos inimigos, pelo menos quando tá solto pelo mar. Até porque o Fogo de Bala do Vigo tava acorrentado e, mesmo carregando o peso de um navio na costa, revelou ser bastante veloz. E isso acaba provando que ele também é resistente e, mesmo em situações complicadas, pode se virar muito bem. Apesar de que esse Fogo de Bala era um Titã e certamente tinha algumas vantagens especiais, porém isso não diminui o fato dele ser altamente preparado. Falando sobre o Poder de Fogo, essa criatura dispara pedras energizadas que formam um trajeto por onde passa. Essa energia é muito semelhante à plasma e, quando atinge algum lugar, causa pequenos terremotos. Muitos comparam essa capacidade a um morteiro, pois cada disparo tem uma força surreal. Como eu falei, essa espécie é muito resiliente e não costuma fugir das batalhas, mas, assim como toda criatura, ele sabe quando tá em vantagem ou não. Por isso, acaba se baseando muito na estratégia e ataca somente quando é ameaçada. Inclusive, essa espécie passa longos períodos no fundo do mar e pode percorrer longos caminhos facilmente, revelando que todo seu conjunto é baseado em força, velocidade, resistência e poder de fogo. É claro que tem outras definições, mas essas são as principais. Agora, sobre fraquezas, ele não é tão vulnerável, mas tem um pequeno problema. Por possuir uma armadura em forma de carapaça, ele pode ser capturado se for pego de surpresa, como o próprio Vigo fez. Outra fraqueza é o seu maior rival, o estripador submarino. Geralmente, quando ele se encontra, o fogo de bala tende a fugir ou pelo menos dá um tempo nos ataques, pois, naturalmente, ele é um pouco inferior ao estripador. Afinal, mesmo sendo um titã, ele sabe que tem desvantagens e literalmente some no oceano pra se proteger. O fogo de bala pode ser considerado um dragão de porte grande, medindo cerca de 100 metros de comprimento, de acordo com as medidas oficiais divulgadas em sua folha de modelo. No geral, ele costuma viver no fundo do oceano e raramente sobe a superfície, explicando por que é muito difícil de ser encontrado. Além de que o fogo de bala tem uma natureza solitária e prefere caçar sozinho, ou seja, essa espécie não anda em banda e pode até mesmo se alimentar de dragões menores. Atualmente, não sabemos se ele pode ou não ser treinado, já que a única forma possível seria ganhando a sua confiança. Porém, seria algo que levaria tempo e seria meio difícil um viking fazer amizade com ele, tanto pelo seu estilo de vida marinho e porque simplesmente ele é colossal. Apesar de que a Valka treinou um besta implacável, né? Então não é impossível. Coloca aí nos comentários o que você acha, será que o fogo de bala pode ser treinado? E escreve aí a sua opinião. Voltando à personalidade, essa espécie é muito tranquila e não gosta de ser incomodada, onde o próprio fogo de bala evita muitos contatos e apenas busca uma vida sossegada. Mas quando encontra seu rival, precisa entrar em uma disputa, Pois, mesmo sendo muito pacífico, ele ainda é territorial e quando algum indivíduo invade seu ambiente, ele vai expulsá-lo de lá. Não é à toa que temos dois momentos em que isso acontece. Um na série Corrida Até o Limite, onde ele se depara com o Estripador e outro em Os Nove Reinos, quando ele batalha contra essa nova espécie. De resto, o fogo de bala tem um potencial enorme e provou ser um dragão singular. E espero que ele tenha bastante ênfase na série Os Nove Reinos, até porque todo mundo ficou ansioso com o retorno dele. E, com certeza, ainda temos muito a descobrir sobre esse gigante dos mares. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse remake sobre o fogo de bala. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, meu Instagram vai estar passando aí na tela agora, e quem puder depois, confere também meu perfil lá no Tik Tok. Na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!